Então, vamos lá. Então, só relembrando, página 17, nós vamos corrigir o dever em história, né? Então, na aula passada, a gente falou, né? Comparou algumas famílias, viu que algumas famílias são grandes, outras são menores. Aí, pedia pra colar uma foto da família aí no espaço, né? No exercício número 1, lá na página 16. Na página 17, no exercício número 2, perguntava quais são as semelhanças entre sua família e as famílias mostradas nas duas fotografias. Quem quer falar pra gente quais são as semelhanças? Pode falar, Edu. Meu pai falou que não tem. Não tem semelhança? Sua família é menor, né? É composta por quatro pessoas, certo? Sim. Fala, Miguel Queiroz. Tem semelhança. Quais são, Miguel? Também. Como assim? Quais são? O que você escreveu? Eu escrevo em foto 1 porque a minha família é grande. Isso, muito bem. Só um instantinho, pessoal. O Heitor não quer participar da aula? Hein, Heitor? Jaqueline, desculpa. O Heitor tá chorando aqui. Ele não quer participar da aula. Tá difícil aqui, viu? Desculpa. Mas se eu puder conversar com ele e retornar na aula aqui. Tá. Oi, Heitor. É tão rapidinho, ó. Daqui 20 minutinhos acaba a aula. Você não consegue ficar 20 minutinhos aí? Sim. Você consegue ficar 20 minutinhos? Passa tão rápido. Fala pra mim aí o que você respondeu no número 2. Fala, Heitor, pra gente o que você colocou. O quê? Fala pra gente o que você colocou aí. O que você respondeu no número 2. Eu coloquei L-H-A. L-A. L-A. Tem um N aí, tem que é L-A-N. L-A-N-S-A. São Os Pares Deixa eu ler de novo. Os Pode ler. Pa Is Paes E E E Nossa, não deu pra entender nada, gente. Por que você fez isso? Fez a B. Foi o seu pai que fez isso com você? Ele me fica me olhando e fica habitado na cama. Ai, que vergonha, gente. Pronto, eu também fiz. Eu escrevi um, dois, dois. Tá. Eu vou deixar o Miguel Morotti falar agora. Fala, Miguel, quais são as semelhanças? As famílias estão juntas. A reunião de família. Muito bem. Reunição. Isso. Alguém mais quer comentar? Não? Então, a número 3. E as diferenças entre a sua família e as famílias das fotos, das fotografias, né? Olha lá, o Saulo levantou a mão. Pode falar, Saulo. Quais são as diferenças? A nossa família é menos numerosa. Menos numerosa. Tem menos pessoas. Tem menos pessoas. Número de integrantes. Saulo falou isso. Qual é a bolsa da mão, mãe? Número de integrantes que a gente colocou. E quem mais? Olha lá, o Miguel Queiroz quer falar. Pode falar, Miguel. Eu escrevi foto 2, Família Pequena. Família Pequena. Quem mais quer comentar? A Milena. Fala, Milena, pra gente. Dia. É história? Isso. Pronto. Eu também fiz esse. Eu quero ouvir no... Eu quero ouvir no... Eu deixo você falar depois da Milena, tá bom, Miguel? Pode falar, tia? Pode. Fala e depois o Miguel Norotti vai falar. Oi, Milena. Nós fiquemos felizes juntos. Pele e cabelo. Diferentes. E o Miguel Norotti. E o Miguel Norotti. Pronto, tia. E minha foto... Peraí que a Pô já vê as fotos, tá? Vai, Miguel Norotti. Comenta pra gente o número 3. O número de integrantes. O número de integrantes. Muito bem. E aí, no exercício número 4, pedia pra desenhar uma cena de reunião com a sua família. Mostra pra pôr esses desenhos que vocês fizeram. Dessa reunião familiar de vocês. Isso, que legal. E a reunião de família pode ser um almoço em família, um aniversário, né? Um jantar, algo que reúna vocês, que vocês sentem à mesa, que vocês sentem para brincar. Algo que deixe vocês... Hã? Quase todo dia eu tenho que ter reunião com a família. Porque quase todo dia eu tenho que almoçar com a minha mãe com o meu pai. Quase todo dia eu tenho que... Todo dia eu tenho que jantar com a minha mãe com o meu pai. Isso, isso mesmo. Mas aí a gente pode reunir outras pessoas também da família. Fala, Milena. A minha mãe com o meu pai, a minha mãe com a minha mãe com a minha mãe com a minha mãe com a minha mãe. Eu só fico reunido no aniversário e no Natal. Quase toda a família. Isso, e é muito legal, né? Se todo mundo junto ali. Agora, pessoal, a gente vai fazer a página 18. Oi. Por que você tá gravando? Porque a gente precisa pôr a aula no YouTube. É porque no computador não aparece. Só aparece no celular que tá gravando. Ah! Aí toda aula, programa, depois coloca no YouTube a nossa aula, né? Olha lá, pessoal. Página 18. Depois ela manda o link. Ah, o canal, tem o canal do colégio, é o Colégio Videira. O Pro. Tem todas as aulas lá, né? Oi, Thomas. É o livro didático ou didático? É o livro didático, página 18. Miguel, só um minutinho, Miguel Morotti. Então, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a página da atividade pra gente poder fazer. Aqui a página 18 de história. Essa página aqui. Vamos recordar o que estudamos neste capítulo. Então, nós vamos fazer uma breve revisão aqui, ó. Nós vamos fazer uma cruzadinha. E aí a gente vai ter que tentar adivinhar, né? Quais são os membros das famílias, ó. Descubra quais são os parentes indicados a seguir. E depois preencha a cruzadinha. Dos meus avós, eu sou... O que que vocês são dos avós de vocês? Neto. Neto. E como eu escrevo neto? Não. Ai, eu parei, peraí. N-E-T-O. N-E-T-O. E onde eu vou escrever neto? A pergunta foi da letra A. Então, eu vou pôr a resposta na letra A. Então, a gente vai pôr N-E... N-E-T-O. Todo mundo consegue ver? Sim. Então, tá bom. Não, é sua professora. Volta lá, filha. Vai, escreve, ó. Neto. Neto. Letra B. Não sou eu, mas também é filho dos meus pais. O que que os filhos dos meus pais são meus? Irmão. Irmão. E como que a gente escreve o irmão? I-I-I. L-I-I-R-I-R. Ai, peraí. I-I-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I Tia Tia, e como eu escrevo tia? Tia Tia com I I, U, A Tia, muito bem Pedro Vuc, você não vai fazer? Tia, letra D O pai da minha mãe é meu? Avô Avô, e como eu escrevo o avô? O A Já tem o A, e o vô? A, viu? O chapéuzinho, o vovô usa chapéuzinho Ai, gente, ficou grande Alguém riscou aqui, ó Pronto Letra E O filho da minha tia é meu? O que é que o filho da minha tia é meu? Primo Primo E como que a gente escreve primo? P E M M O M O, muito bem E a gente já tenta, a gente já pôr o mo Aqui, o que é o M? P O Muito bem Precisa 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 A gente Segui Quem é que tá riscando? Não, não sou eu, porque eu não sei riscar no computador Oi 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 Pode ser ataque Pode ser ataque por satélite Foi Foi a Milena primeiro e depois eu pra falar que foi ela, acabei riscando Desculpa É porque quando eu compartilho a tela, né? Acho que qualquer movimentinho risca, né? Exato Tem problema não Desculpa Imagina Todo mundo terminou o número 1? Número 1? Ainda não Só falta o Tá bom, a prova vai esperar todo mundo fazer Tá 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 Tchau 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 Tia, quando eu fiz isso, quando eu fiz isso, apareceu um lápis em cima onde desliga o sol, aí eu tô no celular. Não tem problema não, Mi. Tá bom? Tá bom. Aí eu mudei tudo e risquei. Tá bom. Quem não acabou ainda? Eu sim, eu já lembrei. Quem não acabou? Todo mundo acabou. Então, vamos lá, ó. Número 2. Lá no exercício número 2, tá pedindo pra completar. Peraí, deixa eu voltar na página. Deixa eu descer aqui. Vamos lá, de novo. Número 2. Complete o texto com as vogais a seguir. Todas as pessoas têm direito a um... Sobrenome. 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 E qual a vogal que vai aqui, ó? E pra ficar brê? Que vogal que eu uso? E... E pra ficar no? O... E pra ficar nome? E de escola. E de escola. Muito bem. Então, a gente usou a vogal O e a vogal E. Muito bem. Muito bem. Agora, no número 3, nós vamos precisar completar um texto. Organizamos a genealógica para identificarmos as pessoas que fazem parte da nossa família. O que que a gente organiza? Pra gente saber quem é da nossa família? Genealógica. Ah, a árvore de aló. E como que eu escrevo árvore? Olha lá. Tem um acento na letra A. Tira o F. Onde? É porque no cantinho tem um F. Ai, peraí, deixa eu fazer de novo. Árvore, olha lá. E aí, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe. E aí, a mamãe, a mamãe. Todo mundo conseguiu copiar? Muito bem. Então, aqui a gente... Essa é a última página de história que a gente tem. E aí, a gente vai começar a fazer alguns exercícios no caderno e alguns exercícios oral, igual a gente fez lá no ensino religioso, tá? A gente vai procurar trazer alguns jogos também, né? Para essa aula, para a gente se divertir um pouquinho mais, combinado? Tá bom. Então, a gente tem na família lá vários membros, né? A gente tem um... Somos netos, somos sobrinhos, somos filhos, somos primos, né? Podemos ser muita coisa, né? Na família. Eu quase nem quero falar com a minha prima e com o meu primo, porque ele vem e fala comigo, então eu não falo com eles. Ele não fala com você. Ó, o Rafa quer falar. Pode falar, Rafa. Eu vou ter um menino. Oi! Que legal! É menino? Já sabe se é menino ou menina? Não sei, é menino. Tchau, tchau. É menino, o nome dele é Luca. Ai, que lindo! Parabéns, Rafa. Quando que ele chega? Ele vem da... Quando que vai nascer seu priminho? Eu não sei. Ah, não sabe? Então, quando ele nasce, você mostra a foto dele pra gente. Ele vai nascer em outubro. Ah, outubro. Ah, então tá bom. Agora o Edu quer falar. Fala, Edu. Não quero falar, não. Não? O Thomas também levantou a mão. Fala, Thomas. Não quero falar. Ah, só levantou a mão. Então tá. Fala, Vulk. O Rafa é primo ou é irmão que vai nascer? É primo. É a tia, né, Rafa? Que tá grávida? Sim. Isso, é a tia dele que tá grávida. É a tia do irmão da minha mãe. Ai, que legal. Ah, o meu tio é irmão, é irmão do meu... O Bruno. Oi, Vitor. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma tia. Que que não é uma tia? É um cachorro. Tia cachorro. Ah, ela é tia, ela é sua tia cachorro? Olha lá. Na outra aula. Fala, Mi. É, eu posso... Já que você tá gravando, eu posso dar um oi? Pode. Pode. Dá oi agora. Você quer fazer um oi, galerinha? Fala oi. Oi, galera. É que quem tá no celular, dá pra ver. Tá que eu tô gravando. Ah, que legal. Ó, na outra... Igual de câmera, né? Na outra aula, o Rafa queria conversar com o Thomas. Eu consigo ver aqui também no computador. Ô, Rafa. Vamos só colocar a data lá na página que a gente esqueceu de colocar. E aí você pode falar pro Thomas o que você queria falar com ele, tá? Tá. Mas quem quiser sair, pode sair, né? Não, pode não. Eu não quero que eu tenha... Saí, já trouxe. Olha aqui, ó. Vamos colocar... Hoje é dia 16... Seis de 2020. Vamos colocar a data... E a gente continua lá batendo um papinho com os amigos. Então fala. É que ela desliga. Bom, mas eu também quero falar com você, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar o Rafa falar comigo. Tá bom. Oi, Miguel. Já acabou? As atividades, sim. E a aula? A aula ainda não. Já, já. Já, já a Prô encerra. Calma aí. Vai pra ela agora. Não tem ninguém falando. Fala, Davi. Oi. Qual que é a página? E a gente tá fazendo? Página 18 de História. Muito bem, ó. Deixa eu... Agora eu vou deixar o Thomas e o Rafa falar. Pode falar, Rafa. É que você é legal. É que você é legal. É que você é legal. Eu vou deixar o Minecraft e pago. É? Joga o Minecraft e pago. Ah. Meu irmão também tem o Minecraft e pago. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. O Rafa é que gasta dinheiro de verdade. É. Não é, Joga? O meu pai, o meu pai, ele pagou duas vezes. Um mapa e um manicure. Um mapa. E um de outro. O meu pai pagou um mapa. Alguém moeda. Eu tenho a Pai e a Bibi, no Brawl Stars. A Pai e a Bibi. Até o mapa. E o 8 e o Bibi, tá? Eu comprei uma cidade. Eu comprei uma cidade. Eu tô quase ganhando a MZ ainda por cima. Eu já ganhei um... Eu já ganhei o... Eu vou pedir pra minha mãe pagar uma coisa pra eu ganhar dinheiro pra conseguir comprar o mod. Eu não entendo nada desse jogo de vocês. Não sei nem o que é. É o que, Thomas? Quadrado. Quadrado. Eu tenho a escuta só. O que tá quebrando? Agora! O que é esse jogo? Não vai saber, não. O que é esse jogo? 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 Quadrado. Muito bem. Olha lá, pessoal. Então, a gente vai encerrar por aqui. Até amanhã. Bom descanso pra vocês. Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Eu vou assistir todos os... Todos os que vocês gravaram, tia. Vem agora quando você desligar. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Silula. Não, não. A Silva saiu. Vou ter que sair também. Ele já foi embora, de novo. Tchau. Tchau. Tchau.